Entrada a todo gás do Futebol Clube do Porto, logo aos dois minutos, Rafa abriu o ativo no Dragão Caixa depois de uma primeira tentativa de Hélder Nunes. O segundo golo levou o pavilhão azul e branco à loucura, momento de inspiração de Gonçalo Alves, a terminar com a festa do 77 Portista 2-0 para o Futebol Clube do Porto. Da excelente jogada de entendimento entre Reinaldo Garcia e Hélder Nunes, saiu o terceiro golo da tarde. A conclusão foi do capitão dos Dragões. Num jogo de sentido único, o Futebol Clube do Porto rapidamente chegou ao 4-0 por Jorge Silva, resultado que se manteve até o intervalo. A mão cheia de golos chegou no segundo tempo e pelo stick de Alvarinho. Com alguma sorte, o 47 Portista festejava pela primeira vez no encontro. Depois de marcar, Alvarinho assistiu, Ton Baliu, que desta forma dilatou a vantagem para 6-0. O melhor marcador do Futebol Clube do Porto, Gonçalo Alves, bisou no encontro, aos 7 minutos da segunda parte, na transformação de uma grande penalidade. O Valongo reduziu para 7-1 a desvantagem pouco tempo depois, mas o jogo estava mesmo a ser dominado pela equipa de Guilherme Cabestani, que não tardou em fazer o 8-1. Jogada de régua e esquadro, finalizada por Ton Baliu. O catalão assinou o e-trick de seguida, 9 para o Futebol Clube do Porto, que até ao fim ainda sofreu mais um, resultado fixado em 9-2 no final da partida. Tchau, tchau.